Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto E esse é um Chapéu do Presto Extra Porque eu queria falar do Estado Futuro Depois que eu li todas as revistas Eu queria fazer um balanço do que eu achei Um balanço bem rápido Vai ser um vídeo que eu espero tenha menos de 10 minutos E que eu não precise editar Mas vocês vão ver se vai ter corte ou não No meio desse vídeo Enfim, esse Estado Futuro Ele foi criado para fazer a transição Entre o Death Metal e o novo momento Pós-Death Metal Lá tem a fronteira infinita Que mais ou menos faz essa ponte E que aproveita uma ideia abandonada Da série que seria 5G Que não tem nada a ver com operadora de telefone Mas seria um momento do universo DC Onde vai ser focado nas gerações seguintes Dos personagens Não deu muito certo Principalmente porque foi O 5G foi abandonado Não por causa da China Mas por causa Essa piada ficou muito ruim Enfim, ignore a piada Mas o 5G foi abandonado Por uma troca Bem grande Na produção Lá nos editores Da DC Enfim Alguma coisa foi aproveitada E eles lançaram Esse Estado Futuro Até para dar um tempo Para o pessoal respirar Para os roteiristas respirarem E planejarem O novo momento da editora Enfim Isso aqui chegou no Brasil Entre dezembro e fevereiro Dezembro de 2021 Fevereiro de 2022 E na média A gente tem Bem As histórias foram fechadas Por núcleos Tem o núcleo do Morcego O núcleo do Superman E o núcleo Do Outros Sempre tem o núcleo Outros E no geral A série foi O Estado Futuro Foi mediano Para baixo Tem histórias que eu gostei Tem histórias A grande parte Eu achei ok Mas tem umas histórias Realmente bastante ruins Que apontam Para uma necessidade De continuação Que a gente nunca vai ver Continuação E que Bem Isso só desanima Sem contar que Realmente eram ruins Apesar Sem contar essa parte De não finalização Então eu resolvi fazer Mais ou menos um vídeo Só para fazer esse Encerramento E mostrar o que eu gostei mais O que eu gostei menos E aí eu nem Eu nem preparei Aqui Eu só trouxe as revistas Eu acho que Vale a pena Separar o universo Do Batman De uma forma Uma forma independente O universo do Batman Ele funciona por si só E vocês podem ler As histórias Com uma liberdade Muito boa Ele vai criar Uma Gotham City Em estado Num estado militarizado Ele está Fora Inclusive Da própria Do próprio Cenário Do DC É como se fosse um universo A parte E eu Foi a parte que eu mais gostei Eu sei que eu tenho Várias críticas Em relação ao Batman Não tanto ao personagem Não tanto ao personagem Ou a sua grande família Mas a forma como a DC Só trabalha com ele E abandona outros personagens Que tem um rol Bem rico Na editora Mas eu tenho que dar o braço Estorcer que o Batman Foi o melhor O universo do Batman Foi o melhor Nesse Nesse cenário De estado futuro Em especial As revistas Que foram publicadas Aqui na mensal do Batman Em seguida Eu acho Que eu fico Com a série Com Asa Noturna E Capuz Vermelho E depois Por último Em Robin Com Robin E Arlequina Então nessa ordem Batman Tem que ser as três Porque uma história Continua na outra As três mensais Edição 56 57 58 Aí a gente vai Pra Asa Noturna E depois Termina com O Robin Em seguida Em seguida Fica muito difícil Porque a gente tem Todas essas revistas Eu deixo elas No saquinho Porque eu já li Então elas estão Meio que protegidas Mas Dentre elas Eu Putz Essa é muito É muito Saltada Porque assim Lanterna Verde Eu gostei Das histórias Mas ela tem Aquela sensação De meio De saga Que não termina Basicamente Tudo Tudo que tem Do Lanterna Verde Foi publicado aqui E não é suficiente Pra encerrar As histórias Nas histórias Do Superman A gente tem Duas Duas vertentes Uma Focada no John Que é Extremamente Infantil Os debates Que são Propostos Com o John Inclusive Roubando Metrópolis Basicamente Miniaturizando Metrópolis Achando que vai salvar A cidade E tem a fase A parte Da casa de El E tal Tanto A parte que se passa No futuro Quanto O Clark Kent Preso No mundo No mundo bélico Essa parte No futuro E o mundo bélico Eu gostei bastante A fase do John Eu não gostei Achei bobinha demais Mas Talvez Seja Uma história Que simplesmente Não é pra mim Não é ruim Por ser ruim Mas ela Pega um público Mais jovem Ela é muito inocente E eu já passei Dessa fase Isso é bem babaca O que eu disse agora Não tem edição Vai ser desse jeito mesmo Seguida Mulher Maravilha Bem Mulher Maravilha Estou acabando Que não estou fazendo Nenhuma lista De melhor e pior Mas enfim Mulher Maravilha Sofre do mesmo problema Do Superman A apresentação Da Yara Flor Ela é bastante Ingênua E bobinha A história E eu sei que Algumas pessoas Já nos comentários Dos vídeos Já falaram Que não curtiram Mas eu gostei muito Da história Da Mulher Maravilha Eterna Quando mostra ela No fim dos tempos Já Num momento Onde não faz mais sentido A existência E a partir Da Diana Que a gente tem A esperança Para um novo mundo Não deixa de ser Uma releitura Da própria Do próprio final De Dark Metal E a gente vai Para Liga da Justiça A história Da Liga da Justiça A gente teve O Batman Superman Esquadrão Suicida Que na verdade É a história Do Adão Negro Shazam E a própria Liga da Justiça Bem A história da Liga da Justiça Ela é Com a nova Essa nova geração E que Eu acho que Essa série Essas três histórias Mensais Da Liga Que foi entre a 56 E a 58 Elas trazem Histórias Medianas Não são Nada Nada mais Além disso Tem uma proposta Muito legal Que eu Que eu curti bastante Tanto do Do Shazam Quanto Do Adão Negro Principalmente do Adão Negro Que vai Mexer com o futuro Do DC 1 Milhão Mas que não Encerra E isso foi Isso me deixou Puto mesmo Porque Porra Você espera uma história Completa E Ela Ela aponta para um futuro Que pode não acontecer Até porque Ela se passa num futuro Tão distante Para voltar Para o presente Meio que fica incoerente São histórias Sem finais Sem finais Histórias que começam bem Mas que não tem final Talvez Batman e Superman Seja A que eu Tenha gostado mais É uma história Que se encerra Nela mesma Com uma investigação O magistrado Está de certa forma Começando em Gotham City O Batman O Bruce Wayne Ainda está vivo E que eu achei Talvez A mais A mais Coerente Dentro Da própria proposta A revista Da Liga da Justiça Que vai mostrar Essa liga Enfrentando os Marcianos Brancos Do Hiperclã Ela é simples Mas também funcional Também vai fazer Referência A fase Do Graham Morrison E eu acho que Não tem mais nada Que chama muito Atenção Ah, tem Liga da Justiça Essa, a terceira edição É uma das melhores E piores Liga da Justiça Dark Eu gostei bastante Embora seja uma história No meio do caminho Sem começo Sem fim Teria que ter Umas seis edições Vai ter um arco Bacana E tem a pior Que é a Legião dos Super-Heroes Que, nossa Que lixo Atômico Essa Legião dos Super-Heroes A gente vai pra Flash Jovens Titãs E Esquadrão Suicida E Monstro do Pântano São dois Os dois outros encadernados Que fazem Aquelas As vias do Outros Aqui a gente tem vários Tem o Flash Novos Titãs Aquaman E mais Super-Man Mondos em Guerra As partes As histórias Backup E na outra A gente tem Esquadrão Suicida O Esquadrão Suicida De Verdade O Monstro do Pântano A Cara Zorel E o Super-Man De Metrópolis E o Super-Man Mondos em Guerra Entre essas duas A Esquadrão Suicida E Monstro do Pântano É mais legal Gostei bastante Do Esquadrão Suicida Que se passa na Terra 3 Até ela Eu gostei que ela Foi me incomodando E me enganando A cada A cada página Monstro do Pântano É bacana Esse futuro Do Monstro do Pântano Eu gostei bastante Também Das histórias Aqui dentro Do Super-Man de Metrópolis Super-Man Mondos em Guerra Aqui se eu não me engano Era do Do Escapista Lá O Shiloh O Senhor Milagre E aí Eu precisaria Editar Agora Não sei se vai editar Tem o Senhor Milagre Foi Das séries Desses encadernados Tirando a parte do Batman Foi o encadernado Que eu acho Que tem histórias Mais interessantes Só da Cara Zoré Da Super-Woman Achei Não funcionou A história Essa do Flash E Jovens Titãs Por outro lado Tem a parte Do Mundos em Guerra Que é irrelevante É uma historinha Ok Completa a página Completa o número de páginas Tem uma proposta De futuro Tanto do Flash Quanto dos Titãs Que se liga A história Do Shazam E do Adão Negro Então elas funcionariam No mesmo No mesmo cenário No mesmo Numa mesma união De histórias Mas tem incoerências Entre elas Então assistam no vídeo Que eu falo Das incoerências Então isso incomoda Isso é É um defeito Da história Porém Tem uma das histórias Que eu mais gostei De todo o Estado Futuro Que foi do Aquaman Que vai mostrar Não Não o Arthur Nem a Mera Mas a filha dos dois Com o Jackson Hyde E é uma história Bem legal De viagem Interdimensional Através Do oceano Que liga Todos Todas as Realidades Várias realidades Pelo menos Eu achei bem Bem interessante Como que foi Apresentado Todo o desenvolvimento E eu gostaria De ver mais histórias Como essa No vídeo Que eu falei Desse encadenado Inclusive Comento Como essa História do Aquaman Poderia Não ser Não falar o nome Aquaman Até porque É bastante desprendido Do próprio personagem Original Mas que poderia Estar em qualquer outro Num selo vertigo Numa edição especial Da Emende Ou então Até ser publicado No mercado franco-belga Acho que funciona As coisas que foram Propostas Então Putz Fazendo um balanço Um balanço final Da Do estado futuro Eu acho que Batman É a melhor coisa Todo o universo Batman É interessante Já fiz O ordenamento dela Gostei Da história Do Aquaman Nessa revista Mas Vale a pena Comprar Só por causa Do Aquaman Uma revista Que custa 35 reais São Duas 50 páginas Em 160 Não sei Complicado Esquadrão Suicídio Monstros do Pântano Acho que é uma Revista que vale a pena Todas as Histórias Que estão aqui Elas são Eu gostei Da forma Como elas foram Apresentadas Então Para mim Valeu bastante a pena Liga da Justiça Daria para Com Putz Liga da Justiça É complicado Só se você gostar Bastante Dos personagens Porque elas são Histórias bastante Medianas E tem uma ou outra Que se sobressai Mas que não vale a pena A compra Mulher Maravilha É a mesma coisa A apresentação Da Yara Flor Ela é tão bobinha E tem uma história Também do Superman E da Mulher Maravilha Que Qualquer coisa Gostei Só da Imortal Mulher Maravilha Mas também 50 páginas Em 200 Fica sempre Esse questionamento Superman Outra Que entra no mesmo Problema Que são essas Gostei bastante Da Casa de El Gostei bastante Principalmente Da parte Do Superman Do Mundos Montos em Guerra Mas as partes Do John Não valeram a pena Para fazer um paralelo Eu acho que Essa revista Do Superman Eu Seria mais fácil De eu comprar Do que a Liga da Justiça Ou mesmo A Mulher Maravilha Nesse Peso de Bons E Ruins Mas talvez seja A fanboyzice Falando alto Porque Superman é um personagem Que eu comecei a ler Quadrinhos de super heróis Que eu comecei a colecionar E Acaba pegando Esse Fator também E Lantarna Verde É aquela coisa Tem propostas Muito interessantes Mas que São Decepcionantes Enfim Esse foi o Estado do Futuro Acho que o vídeo saiu Maior do que eu estava esperando Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do Presto No Facebook Me sigam no Instagram Arroba o Presto Gáudio Eu falo sobre filmes e séries Todos os dias com resenhas novas Tem também o Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde a gente conversa Sobre filmes e séries Esquadrinhos E faz entrevistas Faz listas Episódios atemporais Porque tem várias recomendações Que vocês podem pegar Procure Spotify Encourage Qualquer outro agregador de áudio Link da Amazon Qualquer compra Link da Amazon Ajuda muito o canal Tudo isso De Estado do Futuro Vocês encontram pela Amazon Se comprar por lá Vai Eu vou agradecer bastante Porque vai Vai me ajudar A trazer coisas novas Coisas diferentes Outras Histórias De outras editoras Também Enfim Vou ficando por aqui Compartilhe o vídeo E comentem Vocês gostaram de Estado do Futuro Não gostaram Vem Estado do Futuro Continua com a série Gotham E isso me anima bastante Eu espero que Dê continuidade A esse cenário distópico Que foi apresentado Enfim A gente vai ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau